Um olhar diferenciado. Artistas de expressão nacional revelam suas vidas e mostram suas músicas. Fui me lembrar do negócio do MPB4. Me lembrei da hora que eu tive vontade de chorar. Tive vontade de chorar de novo. Um registro da música popular brasileira. Esta hora da manhã. Quatro horas da manhã. Formando um dos mais completos acervos musicais do país. Quarta, 10h10 da noite, ensaio. Quarta, 10h10 da noite.